Quer comprar o Futebol Manager 2021? A loja FM Brasil é especialista na venda de produtos, possui os melhores preços e as melhores condições do mercado. Link na descrição. Salve, salve, galerinha do YouTube! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui da nossa saga com a portuguesa aqui, com nossa querida Lusa. E hoje é o episódio 20 aí da nossa saga. Vamos começar o Campeonato Paulista aí de 2023. Hoje vamos ter jogos contra Guarani, Oeste, Sertãozinho, Botafogo de São Paulo, Linense e o São Paulo. Nós fecha o vídeo aí contra o São Paulo, né? Eu vou estar trazendo seis jogos hoje nesse episódio, né? Para terminar o Paulista em dois episódios, beleza, galera? No próximo episódio, né? Que seja o 21, eu vou estar trazendo aí até o fim do campeonato. Se a gente chegar, classificar, né? Eu vou estar trazendo para vocês aí até o final, beleza? Esse episódio de hoje aí vai ser mais algumas contratações, né? Algumas contratações que eu vou estar fazendo aí, né? Vou estar fazendo algumas contratações aí para vocês, né? Já tenho várias listas de jogadores aqui em mente para estar trazendo. Vou estar montando um elenco bem melhor, né? Para a portuguesa, para nós disputar essa série B aí, esse Paulista, beleza? E galera, quem não for inscrito, se inscreva no canal, deixe o like e ative o sininho para estar recebendo novas notificações. Passem no nosso canais parceiros e tamo junto. Bora aqui, bora lá. Galera, eu vou fazer um pequeno corte aí no vídeo que eu vou fazer as contratações aí e já já voltamos, beleza? Voltamos aí, galera, com várias contratações, várias vendas também. Eu vou estar mostrando aqui para vocês as vendas aí, né? As vendas que a gente vendeu alguns jogadores. Deixa eu ver aqui, é histórico. Transferência de jogadores. Tá aí, galera? A gente vendeu Jorge Eduardo, ele foi para o Almirante Barroso por 1 milhão e 400. Vendemos o Adilson Bahia para o CRB por 1 milhão e 600. Bruno Mota para o CRB 1 milhão e 300. Kaique Henrique, que é da portuguesa, foi para o Asa por 600 mil, 601 mil. Vendemos o Patrick da Portuguesa para o Rio Branco por 730. Vendemos também o Tarzísio Valverde da Portuguesa para o América Mineira para o 1 milhão e 200. Contratamos por empréstimo, esses contas zeradas sim, galera, é por empréstimo, tá? O Refit do Oeste, pegamos ele por empréstimo. O Christian, os dois são atacantes, né? E pegamos o Carlinhos. O Carlinhos aí, ele é um meia, né? Meio campista aí, trouxemos eles por empréstimo. Contratamos o Carlos Ariola do Liverpool de Montevidéu por 1 milhão e 100. Domingos Reis também contratamos aí do Ferroviário do Parnabai, né? Por 667 mil. Contratamos o Ralf Daniels Daniels por 489 mil. O Christian Alanco do Argentino Júnior por 523 mil. Vendemos também o... Deixa eu ver aqui. Vendemos também o Kaique, foi pro Brusque. Vendemos o Vinícius Silva que ele foi pro Almirante Barroso também. Né? E tivemos a última venda aqui, foi o Nilson Venturini da portuguesa, foi pro Picoense. Essas foram as vendas aí do time. Vendemos bastante, lucramos ainda, contratamos bastante, montamos um elenco interessante. Depois eu vou tá vendo se eu vou trazer um goleiro melhor, né? Mas o time ficou assim, né? Tá aí o elenco, né? Bem reformulado com bastante jogadores... Bastante jogadores a nível de 40, 30, 30 e pouco, né? É com esse time aí que a gente vai. No andar da carruagem, se eu precisar de contratações, eu vou tá contratando. Eu espero que vocês ajudem aí deixando dicas aí, né? No comentário aí pra contratações. E vamos lá, galera. Bora pra próxima partida. Eu vou tá salvando aqui. Bora pra próxima partida aí contra o Guarani. Primeiro jogo aí do... de 2023 aí do... da portuguesa, né? Vai ser contra o Guarani. Tá aí o time do Guarani, né? Tá aí o elenco do Guarani. E vamos lá. Vamos pra cima deles. Vamos tá escalando aqui o time no famoso 4-4-2. Né? Vamos lá. Vamos jogar no famoso 4-4-2. Christian e Rafael Furtado são os atacantes, né? Matheus Vargas e Vindes usando o selo vão jogar ali no meio de campo. Carlos Ariola e Federico Gius. Cristian Alarcon e Rafael David nas laterais. Na zaga, Jorge Ricardo e Domingo Reis. No gol, Marcos Vinícius. Beleza, beleza, beleza. Vamos jogar fora de casa. Partiu. Pra cima deles, Lusa! Começa o jogo pra Guarani e Português aí no Campeonato Paulista. Vamos que vamos, Lusa! Boa! Cristian faz 1x0. Cristian faz 2x0 pra Lusa. Vamos que vamos, Lusa! E fim de papo no primeiro tempo, galera. Desculpa aí a narração, que eu troquei a narração. Coloquei a narração, acho que do vilane, né? Se eu não me engano. Aí ele tá meio louco, né? Das ideias. Ele tá gritando demais. Mas vamos lá. Vamos manter o mesmo elenco. Vamos lá. Tamo vencendo. Um gol do Rafael Furtado e outro do Christian aí. Um aos 26, outro aos 28. Vamos que vamos. Vamos manter os pés no chão. Vamos que vamos. Pra cima deles, Lusa! Começa o segundo tempo aí. Vinícius Anuncelo toma cartão. Boa! Vinícius Anuncelo faz o terceiro gol pra Lusa. E o Guarani desconta pra 3x2. Que isso! Boa! Fim de papo aí. Vencemos, galera. Quase o Guarani... Quase o Guarani... Faz o... Faz o gol, né? Quase o Guarani faz o gol de empate aí, mano. Vencemos. A gente chegou a... Tá ganhando de 3x0 o Domingos Reis. Fez o gol contra, né? O David diminuiu aí, mas foi tarde, né? A gente vencemos por 3x2. Tivemos 16 finalização. 12 desarme e 16 passes errados. Beleza, beleza, beleza. Vamos tá avançando aqui. Ganhamos a primeira aí. No Paulista, né? Vou tá salvando aqui. Ganhamos a primeira aí no Campeonato Paulista. Vamos lá. Tamo em segundo, né? Vamos ver o nosso grupo. Que eu não olhei. O nosso grupo tem Corinthians, Portuguesa, Palmeiras e São Caetano. Legal, né? Legal. Dois gigantes. Né? A Portuguesa e o São Caetano, né? Aí, no grupo 2, tem Ponte Preta, Red Bull Bragantino, Ituano e Santo André. No grupo 3, Botafogo de São Paulo, Sertãozinho, Guarani e Oeste. No grupo 4, tem São Paulo, Linense, Santos e Ferroviário. Beleza? Esse é um grupo aí do Paulistão aí. Beleza, beleza, beleza. Vamos que vamos, galerinha. Não esquece de deixar nos comentários dicas para contratações de jogadores. Nós estamos com 9 milhões aí. Vocês acham que é melhor contratar um goleiro mais com a força maior? Ó, tô pelo critério de vocês, hein? Beleza? Vamos lá. Vamos que vamos. Vamos estar escalando aqui o time. Antes disso, eu vou estar salvando aqui. Vou estar salvando o jogo aqui, que tá demorando demais, né? Tá demorando demais para carregar. Eu fico com medo que dê algum erro. Né? Mas vamos lá, mano. Vamos estar escalando o time aqui. Vamos jogar em casa, hein? Vamos jogar em casa no Canidane, no famoso 4-4-2 aí. Vou estar colocando o Vitão para bater as faltas. Beleza, beleza, beleza. O Matheus Vargas continua de capitão. Beleza? Sem mais delongas, partiu para cima dele. Começa o jogo aí para Português e Oeste aí. No Canidane para 17 mil pessoas. E o Oeste empata. Matheus Vargas faz 2x1. Vamos que vamos, Lusa. Nem vi quem fez o primeiro gol da Lusa. Foi o Vitão, hein, galera? Vitão aí faz o gol. Aos 16 minutos do jogo. O Bruno Bispo empata aí para o Oeste. O Matheus Vargas vira o jogo. Vamos que vamos, vamos que vamos. Deixa eu ver. Vamos manter o mesmo elenco. Vamos manter o mesmo elenco aí. Partiu. Para cima dele, Lusa. Começa o segundo tempo aí. Vamos que vamos, Lusa. Vamos vencendo aí. Boa! Federico Justi. Faz o terceiro gol para a Lusa. Vamos que vamos, Lusa. José Ricardo. Faz o quarto gol e fim de papo. Termina o jogo. Vamos que vamos. Vencemos aí por 4x1. Vitão. Bruno Bispo faz o gol para o Oeste. Matheus Vargas. Federico. Justin. Faz o 3x1. O José Ricardo Asqueta. Faz o quarto gol aí. E a Lusa vence por 4x1. O Oeste aí. Tivemos 41% de posse de bola. 19% de finalização. 21% de exame. E 15% de passes errados. Beleza, beleza, beleza. Vou estar avançando aqui. Vou estar salvando. Vamos lá. O próximo jogo é contra o Sertãozinho. Nós é líder do grupo, galera. Nós é líder do grupo 1. Que tem nada mais, nada menos que Corinthians, Palmeiras e São Caetano, hein, galera. Vamos liderando aí o grupo do Campeonato Paulista aí. Vamos que vamos. Vamos que a Lusa não pode parar. Vamos lá. Vamos estar escalando o time aqui da Portuguesa aí. Agora vamos jogar. Vamos jogar em casa mais um jogo aí. Vamos jogar no famoso 4x4-2 aí. Contra o Sertãozinho. O Christian vai ser o cobrador de falta aí. Vamos que vamos. Partiu. Sem mais delongas. Para cima dele, Lusa. Começa o jogo no Carina. Para 16 mil pessoas. Para Portuguesa e Sertãozinho. Vamos que vamos, Lusa. Christian faz 1x0 para a Lusa. Vamos que vamos, Lusa. Vamos lá, Christian. Várias contratações aí. Chegando aí para o time aí. Baitas jogadores aí. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Tivemos. Estamos com 46% de posse de bola. Tivemos 10 finalizações. Beleza. O time está jogando bem. Vou manter o mesmo elenco. O time está indo bem. Beleza. 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 Bora para o segundo tempo. Começa o segundo tempo para Portuguesa e Sertãozinho. Vamos lá. A Lusa vai vencer no jogo. Pênalti para o Sertãozinho. Xavier prepara-se para bater. Chutou e... Gol do Sertãozinho aí. Diminui o empato. O jogo... Vira o jogo Sertãozinho para 3x0. Que jogo é esse, mano? E a Portuguesa perde o jogo. Galera. Lembrando que... O Brasfoot é incrível, mano. Os caras com 1 a menos. Os caras fazem 3x1. Como pode? Mas beleza. Fizemos o primeiro jogo aí. Primeiro gol aí com o Christian. Os caras tiveram... Repetindo. Os caras tiveram um jogador a menos. Os caras viraram o jogo para 3x1. Tivemos 21% de posse de bola. 55. Tivemos 21% de posse de bola. 55% de posse de bola. 20 desarmes de sem passos errados. Como isso? Beleza. Vou estar avançando aqui, né? Brasfoot, né, mano? Brasfoot é isso, né, mano? É coisas inexplicáveis. Beleza. A gente mantém a segunda colocação. A gente foi líder, né? Do campeonato. A gente está em segunda agora. Vamos estar enfrentando o Botafogo aí. O Botafogo tem um baita elenco aí. Tem jogadores interessantes, né? Com overs bem alto aí. Beleza, beleza, beleza. Vou estar salvando aqui. Vamos lá, mano. Fora de casa contra o Botafogo de São Paulo. Lembrando, galera, que o nosso objetivo não é o Paulista. Nosso objetivo, sim, é subir para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E bem, né? Tentar se classificar na segunda divisão para a Série A, né? E vamos lá. Vamos estar escalando o time aqui no famoso 4-4-2. Beleza, beleza, beleza. O Vitão vai bater a falta. Beleza, está aí. Partiu. Fora de casa. Para cima deles. Começa o jogo para o Botafogo e Português aí no Campeonato Paulista. Vamos que vamos, Lusa. Vamos lá. Até agora, 0x0 aí. Vamos que vamos. O jogo está equilibrado, né? E fim de papo aí no primeiro tempo. Vou estar dando uma olhada. Vou tirar o Matheus Vargas, né? Que ele está cansado. Vou estar colocando o Carlinhos aí. Vou estar colocando o Carlinhos. O capitão vai ser o goleiro. Dá a capitania para o goleiro. Deixa eu fazer uma alteração aqui também na lateral. Vou fazer uma alteração aqui na lateral. Vou colocar o Lemmer. Beleza. Vou manter esse mesmo elenco aí. E partiu. Para cima deles, Lusa. E o Botafogo faz 2x0 aí. Logo no comecinho. 3x0 o Botafogo para cima da Lusa. Vamos que vamos, Lusa. 4x0 aí. É isso aí, galera. Perdemos aí. De 4x0. Um placar nada agradável, né? Tomamos gol aí do Wellington. Rafael Alemão. Murilo Oliveira e Rafael Alemão aí. Fizeram 4x0 em cima da Lusa aí fora de casa. Perdemos, né? Lembrando e repetindo. Nosso objetivo não é o Paulista. E sim o Brasileirão. E a Copa do Brasil. Tentar chegar o mais longe possível. O time não foi bem. O time está pegando entrosamento, né? Tomamos de 4x0 aí. Eles tiveram mais finalização. Mais desarme, né? Erraram menos. Nós tivemos 17 passos errados. Beleza, eu vou estar avançando aqui. Vamos lá. Caímos para terceiro. Com isso, a gente cai para terceiro aqui. Né? No nosso grupo. O Palmeiras vai liderando aí com 12 pontos ganhos. O Corinthians está em segundo com 7. E nós é o terceiro com 6. Beleza, beleza, beleza. Agora vamos estar jogando contra o Linense, né? O Linense tem um time razoável, né? Com over geral de até 20, né? Beleza, beleza. Vou estar salvando aqui. Vamos que vamos. Vamos ganhar, time. Vamos acordar. São duas derrotas, né? Deixa eu mostrar aqui. São duas derrotas aí. Duas derrotas aí. Uma contra o Sertãozinho. E outra contra o Botafogo, né? Duas derrotas aí. Uma de 4x0 e uma de 3x1. Vamos se recuperar. Vamos lá. Para cima do Linense. Vamos jogar em casa. Nunca me ideia. Vou jogar no famoso 4x4x2. Vou botar o Christian. Vou bater as faltas. Beleza. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Para cima deles, Lusa. Começa o jogo para a Portuguesa. E o Linense aí. Um jogador do Linense foi expulso aí. Vamos lá. Matheus Vargas faz 1x0 para a Lusa. Vinícius Anuncelo faz 2x0. Vamos aqui, vamos, Lusa. Vamos lá. Estamos vencendo aí. Estamos recuperando o bom futebol, né? Até que, enfim, vou estar colocando o Fabrício Bigode aí no lugar do Justinho, né? Que está cansando. Vou estar tirando o Rafael Furtado e vou estar colocando o Vitão. Vou estar colocando o Vitão para jogo. Vou substituindo aqui também o zagueiro que cansou. Beleza. Bora para o jogo. Começa o segundo tempo para ir para a Portuguesa. Linense até agora 2x0, Lusa. Vamos lá. Vamos, Christian. Toma seu cartão amarelo aí. Estamos com 63% de posse de bola. Vamos lá. Vai se aproximando o final de jogo. Fim de jogo aí, galera. Vencemos aí. Matheus Vargas e Vinícius Anuncelo marcam aí para a Portuguesa. Se recuperamos aí no campeonato. Tivemos 66% de posse de bola. 16% de finalização. 22% de exame. 14% de passes errados. Beleza, beleza, beleza. Vou estar avançando aqui. Vamos que vamos, Lusa. Eu vou estar vendo aqui a classificação. Mas manter a terceira colocação. Porque o Corinthians também parece que venceu o seu jogo. Deixa eu dar uma olhada. O Corinthians venceu o Oeste por 5x3. Beleza. Agora vamos estar pegando todo o poderoso São Paulo aí. São Paulo que tem um baita elenco aí. Tem o Gabriel Sara. Tem o Trelles. Tem o Elias Rezende aí. O goleador aí. O goleador do time. Beleza, beleza, beleza. Eu vou estar salvando. Vamos para o último jogo aí do... Do vídeo de hoje. Lembrando aí que tivemos jogos aí contra Guarani, Oeste, Sertãozinho, Botafogo e Linense, né. E estamos encerrando o vídeo de hoje contra o São Paulo. É um clássico paulista aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos para cima deles. Vamos jogar fora de casa lá no Morumbi. Para trocentas milhões de pessoas e vamos que vamos para cima deles, Lusa. Começa o jogo para São Paulo e Português aí no Morumbi para 40 mil pessoas. Vamos que vamos, Lusa, até agora. São Paulo faz 2x1. A Português diminui ali. Eu não vi quem fez o gol. E fim de papo no primeiro tempo. Luan faz o gol para o São Paulo. Vinícius Anuncelo empata. Léo vira o jogo aí. O Carlos tomou o cartão amarelo. Vou estar substituindo ele. Ele está bem cansado. Vou colocar o bigode. Vou estar tirando o Vinícius Anuncelo. Vou colocar o Carlinhos. Beleza. Essas são as alterações. E vou estar tirando também o Ralf ali. E vou estar colocando o Marlon Leme. Beleza. Essas são as alterações. Partiu para o segundo tempo. Para cima deles, Lusa. São Paulo faz 3x1. É de se esperar, né. O São Paulo tem um elenco muito forte, né. Vamos lá. Vamos lá, Lusa. Até agora 3x1. E fim de papo aí, galera. O São Paulo vence aí com o gol de Alexandre Pato, galera. Por incrível que pareça, Alexandre Pato aí fez o gol para o São Paulo aí. O São Paulo vence o jogo aí por 3x1. Tiveram mais posse de bola, né. Mais finalização. Tiveram 18 desarme e 9 passes errados, né. Nós erramos bastante passes aí. Mais que o dobro do São Paulo. Beleza. Vamos estar avançando aí. Está aí a Supercopa. A Supercopa aí, né. Os jogos aí. Beleza. Vamos estar avançando. Está aí, galera. Esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado, né. A gente fizemos várias contratações. E repetindo, galera. Deixem dicas no comentário. Que é muito importante aí para a série. Para a gente estar contratando jogadores que vocês pedem aí, né, galera. Não adianta eu chegar aqui e contratar jogadores aqui. Porque eu vou contratar, mano. Eu vou contratar. Eu quero manter a Lusa em outro patamar, né. Como diz Bruno Henrique. Eu quero estar contratando jogadores fortes para a Lusa. Para nós tentar almejar pelo menos uma vaga para a primeira divisão. Esse é um dos objetivos da saga com a Lusa. É levar a Lusa à primeira divisão. E vamos tentar. Vamos tentar, né. Levar a Lusa o mais longe possível. Está aí. Esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado, galera. Esmague o like, né. Quem não for inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho. Passe no nosso canal parceiro. E tamo junto. Para cima deles, Lusa. Valeu, galera. Tamo junto e fui. Tchau.